Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar um pouquinho do Café Colonial Gramado aqui do ladinho do Museu da Moda, espero que gostem Bem-vindos ao Café Colonial Gramado Cardápio, bebidas, bolos doces, salgados, tortas bolos salgados, picles, pães O Café Colonial é uma refeição típica da culinária brasileira é proveniente da cidade de origem alemã dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná Ai, que bom, estou aqui a sua estrutura, acho que é, né? um bolo de maçã que é característico da culinária alemã tem muitos descendentes alemães aqui em Gramado e descendentes italianos também e outros imigrantes também mas o que prevalece é a cultura alemã está gostando do vídeo? aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal pessoal, viram só que amplo que é o espaço aqui, né? aqui na frente passa a Avenida das Hortências ali em seguida está a placa de canela aqui do ladinho está o Museu da Moda também tem outros museus legais esta refeição recebeu influências europeias da cultura dos colonos como alemães, belgas, suíços, poloneses ucranianos, italianos, entre outros olha pessoal, tudo bem? e vim mostrar para você o café colonial Gramado fica bem duradinho no céu da moda há uns passos da placa de canela então, picles de conserva com as casetas olha isso pessoal isso aqui foi o primeiro que me serviram e, coca de uva meu Deus meu Deus, olhem só pessoal um monte de comida que loucura pessoal, olhem só um monte de comida aqui tem café, tem suco de uva tem salgados, frios pepino, doces cucar pães geleia pizza até pizza tem uau olha só um monte de comida muito bom café colonial Gramado aqui vem do ladinho do Museu da Moda pela Avenida Sortência que é na frente do Hotel Facenda Pampas olha só, tem pizza aqui salgados polenta frita frios frios cheleias pepino queijo bolos torta saudade bacana frios frios cuca cuca muito típica aqui também da culinária alemã isso aqui parece quindinho ali tem um roladinho não sei de chocolate não sei o que é bom isso aqui é com chocolate bem bom também o café colonial não precisamente é um café da manhã já que pode ser degustado a qualquer hora do dia vale a pena né recomendo muito então pessoal café colonial Gramado vem aqui em frente ao Hotel Facenda Pampas vale a pena conferir pessoal saí daqui do café colonial que monte de comida até amanhã eu acho que eu não como mais igualmente é tanta comida que a gente fica um pouco confusa eu não consegui comer tanto mas é muita comida demais recomendo vale muito a pena o valor é 104 reais e comem à vontade espero que tenham gostado dessa dica ótima e aproveitem naquela mesa ele sentava pessoal vindo de lado café colonial por metros caminham aqui tem essas lochas Vista Coro são lochas bem boas lochas de malha calçadas do vale sempre tem alguma promoção e ali na frente estão os vinhos Dom Colice muito boa essa locha também olha só essa locha aqui geralmente tem alguma promoção eu já comprei algum cansado aqui locha de tapetes aqui eu nessa locha nunca entrei padrão e sob medida depois ali eu conheço ali vinho Dom Colice é muito bom vendem vinho queixos salames tá sanato também na parte de cima da locha é bem legal essa locha aqui viram aqui tem queixos salames eu sempre levava um cachinho daqui muito bom tudo bem viram aqui salames isso aqui é muito bom eu já levei eu não me lembro qual foi o queixo que eu levei outra vez que eu adorei queixo provolone este aqui parece bom parece muito bom este aqui provolone casquinha de laranja aqui tem os vinhos são muito bons eu tenho vinho deles lá em casa que eu gosto de ter sempre vinho sempre tenho vinho em casa aqui eles fazem degustação não sei se é para grupo porque quando eu vinha com grupos eles fazem a degustação aqui vou levando um cachinho e umas casquinhas de laranja que eu amo viram tem essa tipo uma fonte aqui que chorra né vinho do barris bem legal para tirar foto fica aqui na avenida das hortências que a gente vai ... é é é é é é é Legenda Adriana Zanotto